O YouTube promete ser mais agressivo na luta para afastar os discursos de ódio e comentários tóxicos da sua plataforma. Vejamos como. Uma das recentes medidas tomadas pelo YouTube para combater o discurso de ódio foi a inserção de alertas ao usuário quando é detectado um comentário considerado tóxico. Agora, a plataforma está intensificando essas notificações, iniciando uma fase de ação mais incisiva para melhorar o ambiente. Os alertas também vão estar acompanhados de detalhes sobre qual regra do YouTube está sendo violada e por qual motivo um comentário foi removido. Caso o mesmo usuário continue a publicar mensagens abusivas, após ter sido alertar em uma maior variedade de temas, para o modo claro ou escuro, e que vão ser aplicadas inclusive no cabeçalho. Há também novos emojis animados e ilustrações, além de novos ajustes para contraste, design e planos de fundo. Outra novidade do Skype está na guia Hoje, que vai contar com um feed de notícias vindo de fontes consideradas confiáveis pela plataforma para serem lidas no próprio aplicativo. O usuário também vai poder clicar em um conteúdo para uma leitura mais aprofundada. Por fim, um novo recurso promete ser bem importante na plataforma ao realizar a tradução em tempo real nas chamadas. Basicamente, ele permite conversar melhor com pessoas que falam outro idioma. A partir de inteligência artificial, a tecnologia capta a voz natural do interlocutor e aplica reconhecimento de linguagem, traduzindo tudo ao vivo. A ideia é facilitar na realização de reuniões e entrevistas entre pessoas que estiverem em diferentes regiões do planeta, por exemplo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho